Gente, esse vídeo aqui é feito pra vocês, né? Porque vocês pediram. A ideia de Jirico foi da minha diretora, que no vídeo do Carmelo e OKC, hashtag love Carmelo, a gente fez uma pesquisa e perguntou se vocês queriam saber da treta do Kevin Durant, se queriam um vídeo sobre isso, da treta que tava rolando no Twitter, qual que era o bafafá e não sei o quê. Vocês, em grande escala, quando eu digo em grande escala mesmo, 98% de um negócio absurdo, querem esse vídeo. Então cá estou, porque sou uma pessoa muito obediente, amo meus fazeiros, e vou explicar aqui pra vocês o rolê do Kevin Durant. Porque tem gente que não sabe, né? Tem gente que não usa o Twitter. Kevinho decidiu sair de Oklahoma. A treta toda começou há dois anos atrás, um ano e meio atrás, quando ele decidiu que ele não ia renovar com o Oklahoma. Ele falou, gente, é a opção do meu contrato, meu contrato tá aqui, que eu posso escolher pra onde eu ir, é a opção minha se eu quero ficar ou não, eu escolho sair, ok? Ô, beleza. Mas não, a galera ficou ensandecida com a escolha dele. Porque falou, você não pode sair, porque você deve todo o seu amor, toda a sua carreira a esse time. Porque é esse time que vai te carregar a glória, porque é esse time que vai fazer você ser o cara da NBA, porque vai ser esse time que paga o seu salário, porque vai ser esse time que o quê, Carolina? Que vai fazer tudo acontecer na sua vida. Só que aconteceu, foi muito. Foi, nope. Ele foi pro Golden State Warriors, que tinha puta time. Então ele se juntou à patotinha dos caras fodas e que muito provavelmente iam ganhar o campeonato. Hashtag spoiler, ganharam o campeonato. Foi isso que aconteceu. Mas nisso daí, amigo, nesse rolê dele sair de Oklahoma pro Golden State, foi o alvoroço. O povo queimando camiseta. Galera é cara essa porra. Entendeu? Tipo, o cara que queima esse negócio aqui, tá jogando dinheiro fora. Crítica especializada falando que ele não tá nem aí pra Oklahoma. Onde você viu? O Ashbrook e ele tretando. E tão falando, especulando um monte de coisa. E não sei o quê. Eles fizeram um alvoroço que também a NBA vive disso. E a gente também, porque a gente gosta das tretas. E aí, óbvio, né? Tiveram jogos um contra o outro. E aí eles tavam se xingando, que tem cena que vão deixar aqui. Puta, não vamos deixar aqui, que eu tenho que pesquisar esse negócio. Que vou ter que ir atrás da treta. Inferno! Que eles tão... Yeah, man, this is it. Come get me. Yeah! Entendeu? Tipo, tem aquela treta. Sabe que cachorro de coleira? Que fica um latindo pro outro. Aí solta a coleira e ninguém vai pra cima do outro. É só pra fazer graça. Teve Durant. Durant voltando pro Oklahoma. Então assim, todo mundo. Os fãs, não sei o quê. Enfim, era um pandemônio hater, não sei o quê. Aí ele ganhou o campeonato. Aí ele foi MVP das finais. O Durant foi campeonato. E aí todo mundo, porra, aí... Ah, não sei o quê. É fácil ganhar. Aí todo mundo critica. Porque é o fato assim, porque na cabeça das pessoas, não vale você ganhar o jogo se o time é bom. Tipo, você não pode ganhar campeonato se o seu time é bom. O que vale mesmo é o seu time ser ruim e só você ser bom e você ganha o campeonato. Que teoria é essa? De onde vocês tiram isso, gente? O cara não pode se unir aos maiores? Quer dizer assim, você não pode poder sair da sua empresa, que você tá lá trabalhando, você não vai pra lugar nenhum, você não vai ser promovido. Você fala assim, gente, não gosto de estar aqui, não tô feliz, não tô me sentindo estimulado, quero sair, gente. Quero trabalhar no chua. Ah, quero trabalhar no chua. Quero ver aqui, ver a alegria da Carolina. Quero ver aqui o amor com a Gabriela Sala. Quero ver o Tic e Tito Bruno brincando com o Steve. E aí você fala, não, você vai se fuder na outra empresa. Você não pode puxar. Gente, é a escolha do cara, caralho. Qual o problema? Beleza. Teve o Westbrook ganhando o MVP da temporada, que os, né, e aí já todo mundo, como se xingando? É, toma, toma MVP, não sei, enfim, Isaiah Thomas na carta dele, aberta para os torcedores dos Celtics, ele fala também do Duran. E fala também da dificuldade que é que, assim, gente, a conferência, ele jogou o Isaiah Thomas um dia depois da morte da irmã. O que o time fez? Trocou ele, entendeu? Então, tipo, gente, vamos parar aqui de ficar apontando o dedo para os outros, porque isso pode acontecer com qualquer um, você querendo sair ou não. Você pode falar assim, nossa, acho que eu vou ter minha camiseta ali, não. Isso só para dar para vocês um contexto do rolê todo, de um ano e meio para cá. Beleza? Beleza? Mas aí está todo mundo na paz de Cristo, né? Porque agora o Clarão está com o TTI, o B6 está no TTI, está todo mundo na paz, essas trocas aí envolvendo o Carihan, você quer, não é? Está todo mundo assim, na paz. Daí, o que aconteceu, gente? Sabe aquele perfil fake que você tem? Que a gente sabe que você tem para você stalkear lá o menino, a menina que você curte, stalkear quem está falando mal de quem, você lá curteu. Ou falar mal dos outros, entendeu? Sabe aquele perfilzinho que você põe uma foto aleatória só para você falar que você é muito foda e xingar o cara e falar assim, filha da puta, vocês são uns merda. E tipo, você está na sua casinha ali, tipo, uma covardão, beleza? Então, meus amigos, isso aconteceu com o Kevin Durant, gente? Coitado. Fiquei com dor. Fiquei com dor. Quando uma coisa acontece, tem que assumir. E foi o que ele fez. Ele assumiu. O que acontece? O cara foi no Twitter e mandou uma mensagem para o Kevin Durant, oficial, e falou assim, mano, eu te respeito muito, mas me dá um motivo legítimo para você ter abandonado Oklahoma, cara. Tipo, mano, sério, ainda a gente está nesse rolê, tá? As pessoas ainda perguntam. O Kevin Durant respondeu. Só que o Kevin Durant respondeu com a conta oficial, achando que não era a conta dele, entendeu? Falando o Kevin Durant em terceira pessoa. E aí falando, crachando todo mundo que não gostava da organização, que não gostava da equipe, que ele e o Russ jogavam sozinhos, não tinha ninguém suportando eles. E mano, só que era o Kevin Durant com a conta verificada. E aí, meu filho, isso caiu na internet, o que acontece, Carol? Uma das melhores dias das nossas vidas, né? Quando não é com a gente, é maravilhoso, entendeu? Eles são pessoas públicas e é foda, às vezes, você tem que ter sangue de barato, entendeu? Não tenho dó. Não tenho dó. Não tenho. Maravilhoso. Quis fazer um feito, amigão. Quis fazer um feito. Aí ele falou que, na verdade, era um outro perfil que ele tem, que é do nome que o coach dele, na high school, dava pra ele. E aí ele usa uma parte pessoal, que até aí você pode falar, beleza, tem, tem. Não, não, assumiu que foi uma atitude infantil, uma atitude ridícula, não sei o que, pediu desculpas e bababá. Mas aí, meu, porque tá lá, né, gente? Tem isso, você sabe que tem isso, que pessoas vão e falam assim, você é linda! Tipo, eu faço um, eu faço assim, nossa, Gabriela, como você é inteligente, como você é foda, não sei o que, aí, tipo, vem a pessoa. Foi você que escreveu no último vídeo? Ah, é, fui eu. Aí teve alguém que falou da minha inteligência. Obrigada, amigo. Curtiu esse comentário. Não fui eu. Não fui eu mesmo. Então, assim, tenha um cuidado com as suas contas fakes, porque isso acontece com o Kevin Durant, pode acontecer com vocês, não é mesmo? E foi essa treta. O que mais? O que vocês querem saber? O que mais? Ah, para de colocar a card. A Carol, ela diz, viu, gente, tem que sair um vídeo. Como tem que sair vídeo? Tá louca? Eu perguntei, eu te fazer o que quiseram. Mas é isso. Like, comentário. Like, real, né? Like, like com poder. Nossa, like com poder. Tá bom, gente? Beijo. E depois vocês vão ver a saga da camiseta. Um dia a gente vai falar sobre a saga da camiseta. Vocês querem saber sobre a saga das camisetas no canal Joar? Deixe aqui no box. Não vai ter, se for. Vai ser, eu vou inventar. Eu vou inventar. Você vai ver se eu vou fazer.